Olá, neste período de distanciamento social, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria achou uma forma de se manter próxima de seu público. Os integrantes da orquestra gravaram vídeos para mostrar suas práticas musicais e estudos em casa. Confira. Oi, pessoal. Meu nome é Anise, eu estou no sétimo semestre de bacharelado em João Celo e sou aluna da Orquestra Sinfônica. Eu estou em casa com meu pai e todos os dias eu estudo uma obra, um movimento, um trecho que eu sinto dificuldades, sempre para melhorar e aprimorar. Peço também ajuda para os meus colegas da Orquestra Sinfônica, peço ajuda para a minha professora Ângela. E o meu pai me incentiva muito, ele adora me ver estudar. Cada dia ele fala, isso Anise, continua assim, está cada dia melhorando. E o meu pai me incentiva muito, ele adora me ver estudar. Meu nome é Lucas, eu sou trombonista da Orquestra Sinfônica de Santa Maria desde 2018 e também sou estudante da UFSM. Eu estou em quarentena, fazendo minha parte como cidadão para que o vírus não se espalhe. Enquanto isso, eu não estou deixando de estudar as peças e as obras que serão apresentadas na próxima temporada da orquestra. Vou tocar um trechinho agora, da Carmen Suite número 1, de Jorge Bizet, o prelúdio para a lata 4, Aragonese. Eu vou tocar um trechinho agora, então eu vou tocar um trechinho agora. O trecho que eu acabei de tocar para vocês é da peça Meditation para trombone baixo do compositor Hidas Fris. Eu sou natural de Ipora do Oeste e desde 2015 eu sou aluno da UFSM e trombonista baixo da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Para finalizar, eu gostaria de pedir para que todo mundo se cuide, fiquem em casa e se precisarem sair, usem máscara. Música 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 Música